Que essas cimentes culturais, que são muito ricas em diversas áreas, nos bairros da periferia. Essa também foi uma conversa que eu tive com o prefeito Cícero Almeida, de que nós temos que fazer a inclusão cultural nos bairros da periferia. Como também, Paulo, e eu gostaria de colocar aqui para os telespectadores, no seu programa em primeira mão, que temos outro projeto, que é o projeto com as escolas municipais, que é cultura no intervalo. Ou seja, em cada intervalo nós vamos ter atividades culturais, intervalo das escolas municipais, das nossas escolas municipais. O projeto se chama cultura no intervalo. Ou seja, vamos fazer cultura, inclusive falando sobre diversos temas, sobre cultura mesmo, inclusive, quem sabe, descobrindo ali valores no intervalo. Valores na área da cultura em geral. Nós vamos também abordar o problema da violência, da droga. Ou seja, questões que estão no dia a dia, mais uma vez, dando toda a força à periferia. Isso tem sido uma preocupação do prefeito Cícero Almeida, e eu tenho certeza de que esses dois projetos, eles estão extremamente ligados ao que se chama inclusão social. Porque não pode existir inclusão social sem inclusão cultural. Vamos fazer com que a cultura atue fortemente nos bairros da periferia. E nas escolas municipais. Todas elas, mas dando uma prioridade às escolas da periferia, nesse cultura no intervalo. Agora, eu queria, Eduardo, passar por um ponto que, às vezes, é uma polêmica, e para mim é uma falsa polêmica. Aquelas pessoas que criticam a realização de eventos, dizem que a cultura não pode ser uma cultura de eventos, do que eu também concordo, que não é uma cultura de eventos, mas, com essa alegação, às vezes, alguns intelectuais dizem que não seria, seria um sacrilégio, digamos assim, fazer eventos. Quando eu acho que, na realidade, é evento que emprega os artistas, dá a oportunidade das pessoas a trabalhar. Vamos ter eventos culturais também, de peso. Eu acho que você tem razão, aqueles que se preocupam que não se faça uma cultura só de eventos, mas eu também acho que sem eventos não há cultura. É verdade. Porque você não vai construir um mercado, um mercado cultural, seja em que nível for, um mercado de qualquer... É entrego as pessoas, né? Um mercado de qualquer conceito, mas é um mercado. Os artistas têm que se apresentar à sociedade. E, em função disso, nós vamos retomar a relação direta dos artistas, dos músicos de Maceió com a população. E isso será através do projeto Viva Cultura, naquele anfiteatro aberto do Posto 7, ali, na Jatiuca, né? Tem a bancada, tem um palco feito agora. Nessa revitalização agora, foi construído, o prefeito construiu. E nós temos esse projeto que será quinzenal. Vamos começar agora no dia 1º. Quinzenal sempre a que dia? Não, esse será no dia 1º de fevereiro, o 1º de todos. É domingo. Domingo. No dia 1º de fevereiro. De 15 em 15 dias. Sempre domingo. Haverá um intervalo no carnaval, evidentemente... Mas sempre domingo. E sempre domingo. Sempre domingo. A ideia é sempre domingo. A não ser que haja alguma... É. À noite, não é? À noite. À tarde para a noite, aí... Até pela condição, né? De... 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 De temperatura, né? Isso. Então, nós vamos fazer, sempre buscando o ecletismo, ou seja, as diversas facetas dos nossos músicos, as diversas correntes, né? As diversas tendências musicais, procurando a qualidade, né? Mas não discriminando, né? Do... De um Almir Medeiros, né? Lá com o seu... Há um outro conjunto, enfim. Há as diversas manifestações nossas, sempre buscando mostrar a qualidade. Com critério. E será um projeto permanente. E aí, quem está à frente desse projeto na fundação é o nosso... Nosso grande vado, né? Ah, nossa. Como gestor desse projeto. Bom, é isso. Entre outros trabalhos. E, portanto, eu creio que é isso. É discutindo, é conversando, é... É mostrando a sua arte, né? E, ao mesmo tempo, o mercado. O mercado... Né? De cultura, o mercado de trabalho, uma geração de emprego e renda. Nós pensamos, inclusive, que aproveitar o verão, porque, além dos alagoas, nós temos um número extraordinário de turistas em Maceió, né? Segundo a mídia, bateu todo o recorde, né? E nós temos que ter essa relação também, né? Mostrar àqueles que vêm a nossa arte, a nossa cultura. Temos as praias, mas de noite o turista fica meio sem ter o de fazer a ordem. Precisamos ter a nossa cultura em todos os espaços. Brevemente, nós estamos pensando um projeto na área de artes cênicas, né? Mas ainda é cedo, porque nós estamos trabalhando ainda a ideia. Mas eu creio que, com isso, nós vamos retomando todo o espaço, sempre valorizando o excelente trabalho que o secretário Marcial fez, né? Inclusive, com projetos com o IFAM, né? Nós temos pontos de cultura, projetos com... A lei de incentivo, né? A lei de incentivo, que já está, só falta detalhes... Congerida lá, que ele conseguiu aprovar, mas não estava implementada. Não está implementada. Então, os artistas, é um material fundamental para os artistas, né? Exatamente. Agora, só um detalhe de operacionalização, eu já me inteirei, com os setores da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, para que os nossos gestores na fundação, com a equipe da Prefeitura, discutam detalhes de operacionalização. É só um problema, não há mais nada... Operacionalizar o recurso, né? Exatamente, o recurso, tanto para o fundo como a lei de incentivo. Então, é provável que nós tenhamos ela esse ano. Eu creio, seguramente. Será uma grande vitória. No primeiro semestre, no primeiro semestre. Gostaria de dizer também, Paulo, que está em curso, um outro projeto na fundação, que é o Portal da Cultura. Ou seja, um portal vivo, né? Um portal sempre sendo alimentado... Dinâmico, alimentado... Com a participação, não só as atividades da fundação, da cultura em Maceió, mas também... Seja ali as músicas, os textos, as fotografias... Interagindo com o mundo da cultura. Com quem produz. Interagindo, participando, escrevendo, enfim, mostrando o seu projeto, mesmo que não seja um projeto da fundação. Artistas plásticos, né? Exatamente. Ter ali um local que bota e possa comprar, as pessoas podem acessar ali, ter o contato com o artista. Isso é muito importante. Esse portal é uma das questões fundamentais que nós temos. Colocar um portal e que não só o artista, não só o cidadão e a cidadã de Maceió tenha acesso a ele, mas fora de Alagoas, para saber como é que está, como anda a nossa cultura, como é... E um portal extremamente vivo, para que ele não fique burocratizado, né? Aquela coisa aí, sistema... parada, né? É um portal vivo. Por isso, nós estamos com esse projeto como um dos projetos prioritários nossos. Esse portal, que é a forma de comunicação que nós temos. Então, vamos fazer também a provocação agora aqui, ao nosso prefeito aqui, Cicero Almeida, que já esteve aqui no projeto. Então, só é das condições que o povo e o artista de Maceió faz o resto, né? Faz. O carnaval que vem aí. O carnaval que vem aí. E nós estamos já nos reunindo com... que é uma das nossas principais manifestações, né? Com os blocos, com as escolas de samba, com os bom e o boi, etc. E nós também, quero dizer, Paulo, que o prefeito está empenhadíssimo de fazer um bom carnaval. Apesar da crise que nós estamos vivendo aí, nós não vamos deixar... Isso é... posso dizer que aqui é a intenção do prefeito Cicero Almeida, não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos fazer um carnaval, um bom carnaval. E com isso eu posso dizer que nós estamos resgatando, mantendo tudo de valoroso que nós pegamos na administração do nosso antigo secretário, o Marcial, e jogando com a equipe fabulosa. Dando saltos, né? Como deve ser dado. Uma equipe muito boa, que eu acho que vai mostrar também aí, Paulo, você que acompanha muito os valores que vão se renovando. Eu acho que essa turma que nós estamos lá na fundação é uma excelente equipe, uma valorosa equipe que só tende a crescer. Porque, como em tudo, na cultura também a gente tem que ter uma boa equipe, né, Paulo? E essa equipe... e você conhece o pessoal que está lá na cultura, é uma equipe valorosa. Eu digo a você que é uma equipe que daqui a pouco está jogando pesada aí na produção cultural, ao lado de pessoas que já consagradas, etc. Então eu acho que nós estamos no caminho certo e estamos aceitando sugestões. Bom, então, dito isso, a gente só espera que... e faz votos de que a cultura ande a mil, né, porque é isso que o povo de Marcial precisa, é isso que ele está querendo, e é isso que eu tenho certeza que ele vai ter aqui com o Eduardo Bonfim, à frente da secretaria. Abração, Eduardo. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo.